E essa música vai para minha vizinha, que adora o homem que usa parda, é a famosa Maria Batalhão Hoje eu me lembro do apuro que passei Eu conheci uma garota que por ela eu me apaixonei Ela era bonitinha, gostosinha, cheirosinha, bem gozinha, não dá para explicar O jeito que ela era, uma garota tão bela, mas agora veja o que eu vou contar Mas fiquei decepcionado, quando eu vi aquela arrumação A garota que eu mais amava, era Maria Batalhão Mas fiquei decepcionado, quando eu vi aquela arrumação A garota que eu mais amava, era Maria Batalhão Faz isso não, faz isso não, faz isso não com meu pobre coração Faz isso não, batalhão, faz isso não Faz isso não, com meu pobre coração Ela era bonitinha, gostosinha, cheirosinha Tem gozinha, não dá para explicar O jeito que ela era, uma garota tão bela Mas agora veja o que eu vou contar Mas fiquei decepcionado Quando eu vi aquela arrumação A garota que eu mais amava Era Maria Batalhão Mas fiquei decepcionado Quando eu vi aquela arrumação A garota que eu mais amava Era Maria Batalhão Faz isso não, faz isso não Faz isso não, com meu pobre coração Faz isso não, batalhão, faz isso não Faz isso não, com meu pobre coração A garota que eu mais amava